Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então estou eu aqui, o Júlio E a Yumi ali, ó Estamos dando uma voltinha aqui em Okazaki Fim de semana, pegando um trânsito aí, né? Normal aqui em Okazaki Isso é normal, acho que só há alguns dias da pandemia que não aconteceu isso Agora já tá tudo normal E eu queria agradecer vocês aí no último vídeo Pelo carinho, pela quantidade de mensagens que nós recebemos Eu não esperava, porque faz cinco meses, né? Que não grava nada, que a gente não posta nada E teve bastante comentário bem positivo Muito carinho, muito apoio Muito obrigada mesmo, né? Nós queremos agradecer aí de coração Porque acho que todos nós, nesse momento tão difícil Que todos nós estamos passando agora por conta do vírus, né? Tá no mundo inteiro, né? Tanto aqui no Japão, quanto aí no Brasil As coisas tão difíceis Acho que no mundo todo, né, Jú? Tá bem difícil Tá bem difícil Então, assim, qualquer mensagem positiva nesse momento é muito importante Muito obrigada mesmo aí, de coração Obrigado, gente É, obrigada mesmo Então, agora eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês do nosso fim de semana Espero que vocês gostem, né? Desse vídeo de rotina Que foi um dos que mais me pediram Que eu fiz uma enquete lá no Instagram Ainda se vocês não me seguem lá no Instagram Me sigam lá Que eu fiz uma enquete perguntando o que vocês gostariam que eu gravasse E a maioria, acho que foi 99% é rotina Então vamos gravar um pouquinho da nossa rotina Então, bora lá Vem só Então, pessoal Esse prédio aqui, olha É a delegacia de Okazaki Ela fica na mesma avenida da 248, olha Então, esse daqui, olha A gente fica os policiais Fica aqui, olha Eles ficam sempre de olho aqui, viu? Às vezes eles ficam bem escondidinhos aí Pra pegar uma pessoa no pulo Mas você só escuta a sirene Mas é aqui, olha Delegacia de Okazaki E, olha Aqui dá pra ver melhor os carros lá dentro, olha Da polícia Nem dá pra ver, quase Nem tem hoje Acho que é fim de semana Olha, isso aqui é uma pizzaria brasileira Big Bell Patrozina nós Aqui é o sujinho O famoso sujinho A gente veio aqui uma vez Ai, mas gente Tem que gostar muito, viu? Nós viemos só uma vez nesse restaurante sujinho Porque falaram muito bem de lá Falou que era muito gostoso e tudo, né? Eu gostei É, o Julio gostou Toda vez que a gente passa aqui na frente Ele mexe o saco e fala assim Vamos no sujinho? Vamos no sujinho Só que a gente Não sei se é porque a gente fez a besteira Não é que foi a besteira, né? A gente sentou bem ao lado da cozinha Ai, gente Se vocês forem vir aí Só não senta do lado da cozinha Porque era uma nojeira O chão sujo Mas eu acho que é por isso que é sujinho mesmo, né? E a mesa, ela é bem assim suja Que acho que ninguém praticamente limpa Então fica bem É só um paninho Olha lá, hein? Olha lá Era tudo sujinho Até o uniforme dos funcionários era bem sujinho É pra fazer jus ao nome Antes que alguém venha falar Ah, ele tá falando mal do lugar Não Não Ele tá falando a verdade É a verdade Porque o apelido desse restaurante Ele é um lameá Onde vende lame, né? Essas coisas assim, né? Lame E lá O apelido que os brasileiros deram É de sujinho, né? Eu nem sei o nome dele em japonês Então a maioria dos brasileiros falavam Sujinho Aí, mas por que sujinho, né? Falei, ué Vai lá e você vai saber E nós falamos mesmo Olha, é bem sujinho mesmo Não é que o Julio falou Não é falando mal do lugar Mas, gente O chão Tudo assim Que eles vão cozinhando Vai caindo no chão Eles não limpam E o chão tava cheio de água Uma poça de água Com o resto de comida caído no chão Tava uma lama ali, ó De sujeira Sinceramente Eu não como mais esse lugar Mesmo que é mais barato Eu não consigo Eu sei que fica um... Mas é gostoso Ah, eu não gostei Eu gostei A maioria das pessoas gosta Eu não sei se é porque Eu fiquei impressionada com o lugar Então, assim É aquela coisa, gente O que os olhos não vê O coração não sente Como eu vi Ficou difícil A Adri nunca trabalhou na rua Eu fiquei mais de três anos Lá na NET Então, às vezes Eu comia em qualquer lugar Que dava Então, tipo Ali, pra mim É o padrão que eu tinha De vez em quando Então... O Julio comia Uns salgadinhos De 50 centavos, né, Julio? Era salgado De 50 centavos Grande, tá? Não era tipo Bolinha, não Era um salgado De 50 centavos Grande E espetinho também De um real também De carne e linguiça É E falar que comia bem E era gostoso Tava nem vendo Ai, até que época boa, né? É, eu era a melhor época Que teve de trabalho lá no Brasil Foi essa Mas ele trabalhava na NET Na rua Que era peão de puxar cabo Puxar cabo Teve uma vez que Vamos contar uma história Que engraçada Que eu lembro Você tinha que entrar Às vezes Como chamava? Estuque? Dentro de estuque? Um forro, estuque Fuc Que eu ia falar Fuc No estuque E teve uma vez Que você quase caiu Ou não foi que você caiu? Não, teve uma vez Que eu tive que fazer Uma vistoria Em uma instalação E a casa Não era tão velha Eu subi Por cima do telhado Por causa que Tava parecendo Que tava com um ponto irregular Na época, né? No que eu subi Em cima do telhado Ele cedeu Eu entrei dentro Do telhado Do cliente Que aí em cima do cano Estourou Começou a vazar Dentro da laje Então, tipo Não me machuquei Assim, sério Eu machuquei Bati as costas, né? Mas o problema Foi que Vazou água Dentro da casa Do cliente todinho Aí eu nem sei Até hoje Que rolo que deu Que daí eu chamei O supervisor Fui no hospital Paguei pra arrumarem O conserto do telhado Por causa que Eu que entrei Lá dentro, né? Mas é isso Histórias de trabalho Da NET Se você tiver Se você tiver Alguma história Assim De serviço De trabalho Conta aí pra gente O que aconteceu Que o meu não acontecia nada Porque eu trabalhava Numa joalheria Lá no Brasil Então não tinha assim Às vezes tinha alguma coisa Com cliente Eu sei Mas quem trabalha Com o público Sabe como que é Eu acho que foi até bom Assim Eu ter trabalhado Com o público Trabalhei Acho que foi quase Quatro anos Se não foi quatro anos Na mesma loja Aí no Brasil E no shopping Eu trabalhava Eu acho que Por isso que Eu tenho mais Até facilidade De falar Não tenho tanta vergonha Porque antes De eu trabalhar Na joalheria Eu tinha Era bem mais tímida Eu acho Acho que eu falava menos Hoje eu acho Que eu falo muito mais Porque eu acho Que eu tinha que conversar Tanto Tanto com Com o cliente E é assim Quem trabalha Com venda Vai falar Que é verdade A gente que trabalha Com venda Você tem que ser Meio psicólogo Porque as vezes O cliente chega E ele quer falar Da vida dele Da família E você Vai acabar Entrando no assunto Então acho que É por isso que eu falo Bastante Acho que é culpa Da joalheria Das vendas Tinha que conversar Mas era gostoso Então agora A gente está chegando Aqui no Donk De Okazaki E eu vou mostrar Um pouquinho Para vocês lá dentro Tá bom? Aí eu me empacotou Olha aqui gente Tá roncando Agora com o calor chegando Olha Ventiladorzinho portátil E olha Esse aqui até que é fortinho Testei aqui Bem fortinho Tem outros Olha E olha Essa jaqueta É um colete Na verdade Com ventilador Que fica por dentro 10 mil Esse daqui E agora também Aqui no Donk Tá tendo bastante Produto do Kimetsu no Yawa Que é um anime Que tá fazendo bastante sucesso E tá lotado De produtos deles aqui Temático Então Se quem tiver aqui no Japão E gostar desse anime De bom que tá Tá bombando Vou mostrar daqui a pouquinho Um dos produtos Para vocês E olha Olha a quantidade De maquiagem Que tem ali Tem tudo isso daqui Aquele corredor Aqui Pra cá Olha aqui É o outro lado Tem até lá no fundo Tudo isso daqui Tudo maquiagem E nós também Temos havaianas Olha Aqui ó Essa daqui Tá saindo por R$1.500 Olha As legítimas Olha aqui A bandeirinha do Brasil Ó Aí esse corredor Aqui ó Tudo de lente de compasso Olha Tem pra todos os gostos Elas gostam de uma lente Que aumenta o olho Elas não gostam muito De ficar com o olho pequenininho E ó Uma dica aí Para as mamães Olha o que eu achei Aqui no donkey Das princesas 50 latas de cor Gente Tem de outros personagens Também Aqui ó Mickey E olha o preço Gol Raccoin Baratinho E olha essas canetinhas Caneta acho que na verdade Olha Que bonitinho Também Gol Raccoin De nada meu amor Você gostou? Mostra aqui ó Pro pessoal ver Que lindo A Yumi vai pintar um monte De desenho E neném Quem que é essa? A Yumi E essa? Não sei nada É rapunzel Não sei nada Rapunzel Olha que dó O pernilongo Mordeu ela hoje Né neném Fiz do dói Nós chegamos Na parte gostosa A Yumi vai pegar Um docinho Para ela Olha aqui A quantidade de chocolate Ó Ela está ali ó É aqui a parte de balinha Só que aqui a gente Não compra para ela Porque ela não come bala Né? Mas aqui tem parte de balinha Gominha E aqui também ó Olha aqui ó Quanta coisa que tem pra gato Também tudo bala São as balinhas aqui Olha pessoal Tá escrito Nodo É pra garganta ó Tá escrito assim ó É pra garganta Ah Agora no verão É muito comum Tem as coisas com sal Por causa do verão Justamente pra não abaixar a pressão Então é muito comum Você ver esses docinhos com sal Bala com sal Olha que chocolate Olha esse Gana com chá verde E essa cara de indecisa Você não sabe o que você quer? Esse é balinha Yumi Vai aqui ó Esse é bala Olha quanta coisinha que tem aqui ó Tem chocolate Docinho Bolachinha Chocolate pode pegar Quem já assistiu aí O túmulo dos vagalumes Aí tinha No desenho Essa balinha aqui Olha Quem já assistiu esse É desenho que chama Ju? É um anime Quem que já assistiu Olha É desse aqui ó Dessa personagem aqui ó Quem assistiu aí Depois me conta É de chorar viu É um desenho Sobre A guerra E ela queria Comer um docinho Aí ela sempre Pegava dessa balinha É bem triste A história É sobre a guerra lá Que teve a bomba né Nuclear Que teve a bomba né Música Pra vocês verem o preço, R$ 598, esse pacote de 500 gramas de mandioca pré-cozida, pão de queijo R$ 598,00, essa linguiça R$ 798,00, o pãozinho tá R$ 298,00 e vem, deixa eu ver, quantos que vem? Vem R$ 26,00 Oi, mamãe! Oi, Ayumi, você já fez suas compras? Comprou? Docinho? Olha! A gente veio aqui só por causa da Ayumi, na verdade, que é pra comprar o lápis de cor dela, né? Aí ela tem que comprar um docinho Oi! Eu vi, você tá com a sua cestinha, né? E aqui, ó, temos Guaraná da Turma da Mônica, olha Café Pilão, ó, R$ 398,00 E a garrafa de 2 litros por R$ 298,00 Ó o palmito, ó, R$ 498,00 Feijão Canário? Não conheço Feijão Carioca, R$ 398,00 Tem até creme de cebola, ó, R$ 228,00 E temos também alguns produtos de limpeza, olha Detergente Aqui, ó Mistra móveis Na verdade tá bem fraquinha essa parte, tá bem vazia, acho que saiu tudo, né, olha Tem amassante ali Então, queria indicar pra vocês, olha Essa máscara de cabelo da Fino, muito boa Eu sempre uso no meu cabelo e o cheiro dela também é bem gostosinho, ó E ela não é cara, ó R$ 598,00 E aqui, ó, é a batata doce assada na pedra, olha ele É uma delícia Quem puder, olha Experimentar Não vai se arrepender Ela é diferente, ela fica bem molinha Muito bom Obrigado, bondade E bora lavar o carro, né, porque o cara premiou o carro, olha aqui ó, a sujeira no vidro. Fomos sorteados, bora lavar. Tipo uma esponjinha assim. Toda vez que vai lavar o carro, a Yumi chora. Vai voltar de novo, tá bom? Mas não vem o carro de medo não, ó. Ela tem medo. Não é nada, viu? É só pra lavar e jogar ruim. Ele tá limpando, jogando água. Água? É, vai limpar o carro. Agora vai secar. Agora vai soprar, sabe? Não sei, pode ser. Olha lá, vai soprar, ó. Tá limpando? Tá limpando. Tá limpando. Cada vez, ó. Tem que dar a mão. Já tem medo, né, neném? Bora acostuma. Bora. Bora. Bora, vai vai lá, acabou. Bora. Bora. Bora, vai vai lá, acabou. Olha lá. Olha lá o pôr do sol, como você tá fazendo. Olha lá o pôr do sol, como você tá fazendo. Deixa aquele like. Deixa aquele like. Deixa o like. Compartilhe com seus amigos. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever. Então, até a próxima. Mata, né? Bye, bye. Manda bye, bye, Yumi. Bye, bye. Manda bye, Yumi. Bye, bye. Falou. Mas foi. Opa. Mais um foi. Fui. Fui.